O programa Coruatá na TV está em frente à delegacia de Coruatá. Viemos até aqui para saber as ocorrências do final de semana. Pouco movimento hoje de manhã, nesta segunda-feira, aqui na DP. Mas recebemos informações de que uma pessoa teve a moto tomada de assalto na MA020, no trecho Coruatá-Peritoró. Trata-se de um funcionário de uma loja de móveis. Ele disse em depoimento que saiu de Coruatá com destino a São Mateus do Maranhão, quando foi surpreendido por dois elementos que estavam na estrada. Isso por volta das cinco da manhã. E acabou tendo a moto tomada pelos elementos. A polícia militar nos informou hoje pela manhã que no final de semana houve um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro nas proximidades ali do Pesquipague. A motocicleta era ocupada por um homem, que trazia na garupa o filho, que acabou se machucando e precisou de atendimento médico. O garoto teve uma fratura exposta em uma das pernas e teve que ser levado para o Hospital Macro Regional. Ele não corre risco de morte. Além dessas ocorrências, outras pequenas brigas, como briga de vizinho, briga de casal, foram registradas aqui na delegacia de Coruatá. Até agora, a polícia não nos informou se houve alguma tentativa de homicídio ou homicídio durante o final de semana. Mas, aparente, tudo ocorreu na maior tranquilidade em Coruatá. Mesmo depois da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, os bares receberam muitas pessoas para assistir um jogo. A preocupação da polícia era na volta para casa, depois da vitória do Palmeiras e de todas as festividades. Mas não ocorreu nenhum caso grave em Coruatá durante o final de semana. Tudo tranquilo.